Pessoal, vamos fazer então aqui a segunda parte da letra B. Qual a concentração em mol por líquido analgésico existente no equilíbrio, Lille tem a palavra equilíbrio, em uma solução que apresenta pH igual a 4? Bom, pessoal, a gente já pode colocar alguns dados aqui. Se o pH é igual a 4, então isso quer dizer que a concentração dos íons H⁺ no equilíbrio, escreva isso aqui é importante, o equilíbrio vai ser igual a quanto? 1 vezes 10⁻⁴ mol por litro, ok? A boca disse que o Ka vale quanto? Vou colocar esses dados aqui. O Ka vale igual a 3,2 vezes 10⁻⁴. Pelo valor do Ka, da constante de ionização do ácido, você percebe claramente que é um ácido o quê? Fraco, certo? Beleza? Tá? Não é fraco. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, a gente coloca aquela tabelinha clássica, ó. Vamos ver se vai caber nesse espacinho aqui? Tomara que caiba, ó. Então, a gente vai ter que, lembra do I? Eu tenho a linha do início, eu tenho a linha daquilo que reage, e eu tenho a linha do equilíbrio. Como é um ácido fraco, em vez de escrever dessa forma complexa, eu vou chamar de Ha, certo? Então, eu vou ter o ácido do Ha com o ácido fraco. Equilíbrio químico, eu vou ter o íon H⁺, mais o íon o quê? A⁻. Então, ele vai ser o quê? A⁻. Aí, eu vou fazer uma coluna para esse, uma coluna para esse, uma coluna para esse. Bom, no início, quanto que eu tenho do ácido, aliás, perdão, é, quanto que eu tenho do ácido início? Eu tenho uma quantidade de X? Eu não sei. Eu sei que eu tenho uma quantidade de X, então eu vou chamar de X. Eu sei que eu não tenho H⁺ ainda, nem H⁻, porque está no início. Só que eu tenho uma pista importante. Qual que é a dica? Que no equilíbrio, a consideração do H⁺ é 10⁻⁴. Então, aqui no equilíbrio, eu vou ter quanto? 10⁻⁴. E, a partir disso aqui, você vai dando os gatilhos. Já deu gatilho agora, é só preencher a tabela. Se no início eu não tinha nada, no equilíbrio eu tenho 10⁻⁴. Então, quer dizer que aqui eu vou ter quanto? 10⁻⁴. E aí, você sempre tem que se lembrar que a linha do que reage barra forma segue a proporção, segue a estequiometria. Então, olha só. Como a proporção aqui, gente, é de 1, não tem nada que é 1, não é 1 para 1 para 1, sei que é 10⁻⁴, aqui vai ser 10⁻⁴, aqui também vai ser 10⁻⁴. E aí, o professor ensina para a gente, no equilíbrio, é o que eu tenho no início menos o que reage. Então, seria, em tese, eu colocaria X menos 10⁻⁴. Só como é um ácido fraco, você consegue ter praticamente X. Então, aqui é X. Aqui eu não tinha nada, estou com 10⁻⁴, vou continuar tendo o quê? 10⁻⁴. E aí, a montagem do K é o quê? A quantidade de equilíbrio do ácido vai ser a consideração dos produtos, vamos fazer direto aqui já, né? Então, a consideração do H⁺ vezes a consideração do A⁻, no equilíbrio, A⁻⁴. Então, aqui são os produtos 10⁻⁴ e 10⁻⁴. Então, vamos por aqui. Aliás, vamos já colocar o valor do K também, né? O K vale o quanto? 3 vezes 10⁻², que é o valor do K, vezes 10⁻⁴, é igual às concentrações dos produtos do equilíbrio, 10⁻⁴, 10⁻⁴, que vai dar quanto? 10⁻⁸, certo? Dividido pela concentração dos reagentes, né? Lembra-se que essas concentrações têm que ser levadas ao respectivo expoente, mas como tudo é 1, vai desplicar desse jeito mesmo, tá? Dividido pela concentração, é produto sobre reagente, né? Quem que é o reagente? É o X, que é o que eu quero saber. Aí, ó, dança das cadeiras, né? X vem pra cá, mas sempre é matemática. Aprende assim, matemática, né? 10⁻⁸, e isso aqui que tá aqui em cima, vem pra cá, ó. 3,2 vezes 10⁻⁴. Aqui, eu tenho o número 1 escondido, não é? Então, eu vou pegar 1 e dividir por 3,2. Esse valor vai ser de quanto, gente? Vai ser 0,3125, ó. 0,3125 vezes 10⁻⁸, aí vezes 10⁻⁴, vai pro numerador que está trocado. 10⁻⁴. Então, X é igual a 0,3125 vezes 10⁻⁴. Certo? Tudo bem? E aí, se você quiser andar uma vírgula pra cá, ó. Então, X é igual a 3,125. Eu aumentei esse número, então eu tenho que diminuir isso aqui. Eu diminuo, então vai pra 10⁻⁵. Certo? Tudo bem? É isso que ele quer, não é? Mol por litro ou molar. Um grande abraço! E aí, ó. E aí, ó.